Recentemente, a equipe de reportagem esteve neste mesmo local. Hoje nós estamos retornando aqui para falar com o Almir, ele que é enfermeiro técnico responsável aqui pelo Banco de Sangue. Recentemente, nós estivemos conversando com o Wesley, ele que é o biomédico, conversando, fez aí o pedido para a doação de sangue. E você sabe, quem doa sangue é importante. Banco de Sangue e hoje parece que a realidade está voltando tudo normal na enfermeira Almir. A gente só agradece a todos os canais aí de mídia, né? Por esse apoio que está dando aí para divulgar o trabalho que é feito aqui no Banco de Sangue. E a importância que é você vir até a unidade, conhecer um pouco o ambiente e fazer esse ato maravilhoso que é ajudar pessoas com o sangue, que é esse líquido tão precioso, né? Doar sangue, salvar vidas. Com certeza. Você citou uma das palavras mais bonitas hoje nesse momento, salvar vidas, e sempre foi esse dilema. Mas falando sobre ainda doação de sangue, Almir, a demanda melhorou significativamente depois que a gente esteve aqui? Isso, esse trabalho é um trabalho bonito que está sendo feito e a gente mais uma vez agradece aos canais aí de televisão, rádio, ao chamamento que foi feito, né? Que as pessoas estão atendendo a esse convite que a gente faz e sensibilizar as pessoas a virem. Nós estamos hoje com um estoque bom de sangue, né? Uma quantidade boa de sangue no nosso estoque aqui. Mas a gente conclama à população que a importância de você estar vindo sistematicamente, né? Não apenas basta vir uma vez doar e aí passar um ou dois anos sem comparecer novamente. A gente precisa toda semana ter doadores, ter reposição dessas bolsas de sangue, porque a gente trabalha aqui mesmo em pandemia, nós estando em pandemia, a gente tem as situações de urgências, emergências, cirurgias, e o estoque sempre de sangue tem que estar disponível. Bom, só para reforçar, inclusive, enquanto você vai falando aí, quais os tipos de sangue mais importantes? A gente sabe que todos são importantes, mas existe um que é importante? É como você expressou, todos os sangues são importantes, todas as tipagens de sangue, né? Mas a gente sabe aí que tem alguns subgrupos de tipagem aí que são uma porcentagem menor da população, né? Os pacientes aí que são negativos, né? O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. Mas a gente está aqui de braços abertos para toda a população. É por isso que eu falo, o importante é você vir, conhecer a nossa unidade. Nós estamos aqui ao anexo Hospital Municipal. Falando do horário. Isso, o nosso telefone aqui é o 3556-1122. Ele é o WhatsApp também. A unidade está anexo aqui ao Hospital Municipal. Venha, conheça a equipe, conheça o ambiente, entenda um pouquinho mais esse trabalho bonito que você pode fazer, que é doar esse sangue e salvar vidas. E já de antemão também, como você disse, agradecer essa equipe que nós temos aqui da UCT, do Banco de Sangue, que é uma equipe que está sempre pronta, disposta e fazendo o melhor para atender a população juarense.